Bom, agora é com muito prazer que eu vou conversar com o estilista que está me vestindo. Que honra, Amir! Tudo bom, imagina? É uma honra minha estar aqui de novo, né? É um prazer, imagina. Você acabou de participar de uma mesa sobre tendências. O que foi falado lá? O que ficou? Olha, primeiro é sempre bom você poder estar discutindo, né? Acho que discutir moda em um espaço como esse, onde as pessoas pensam, vivem moda. Acho que é fundamental para a gente que cria isso. E a gente estava falando da tendência que não existe mais tendência, né? Eu acho que o grande desafio hoje é o estilista poder estar criando com várias referências, com várias informações, de várias formas, sem se prender em tendências rígidas, em coisas mais sólidas como eram nos anos 90, né? E falando em moda, como que é a aceitação da moda brasileira lá fora? Então, o Brasil é um país extremamente criativo, né? Eu acho que a gente tem uma mão de obra que ela é extremamente boa. Você tem uma riqueza enorme de bordados, de matérias-primas. O que falta para a gente é um pouquinho de recurso para poder deixar isso de uma forma um pouco mais tecnológica. E tecnológica, que eu falo, não é no sentido industrial, mas é poder ser de um jeito mais apresentável, de um jeito mais formatado para você poder conquistar o mercado lá fora. O mundo adora as coisas do Brasil, né? Eu acho que sempre que a gente fala que é do Brasil, as pessoas já aparecem com um sorriso, né? Agora é uma pena essa deficiência que a gente tem hoje nesse parque nosso industrial, de estar podendo ter matérias-primas suficientes, produção suficiente. Mas eu acho que a gente tem tudo para conquistar esse espaço nosso, né? Em termos de modelagem, o que está mais em alta? Mostrar mais o corpo? Esconder mais o corpo? Então, tem de tudo, né? Mas de um modo geral, e assim, o que eu percebo, não diria como uma tendência, mas como um desejo, as pessoas hoje, elas estão muito preocupadas com a forma física, né? Elas se cuidam mais, elas se alimentam melhor, elas frequentam mais academia. Então, elas querem poder mostrar mais, né? Eu acho que a gente vive uma sensualidade no Brasil que é muito particular, é muito nossa. E a gente consegue ser sensual sem ser sexual, né? Eu acho que isso é uma grande diferença. É aquele famoso sexo sem ser vulgar. A gente consegue, tipo, usar peças pequenas e não usar peças transparentes, não mostrar o seio. Então, a gente consegue fazer, eu acho que, coisas bacanas, assim, de um jeito bem particular nosso. Gingadinho brasileiro, né? Amir, sempre um prazer receber você aqui. Muito obrigada e até o próximo Fashion Meeting. Imagina, eu que agradeço e parabéns mais uma vez pelo evento. Sucesso. Obrigado. 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 O que é isso?